Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Reajuste de plano de saúde por idade só pode ser aplicado se houver previsão contratual. Na reportagem especial, vamos mostrar o direito a tratamento para pessoas com câncer, quais as obrigações e como é a cobertura dos planos de saúde nesses casos. E ainda, prazo de três dias para a troca de produtos com defeito não é considerado ilegal. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Reajuste de plano de saúde por idade só pode ser aplicado se houver previsão contratual e se seguir as normas de órgãos governamentais reguladores. Além disso, os beneficiários com mais de 60 anos estão livres do aumento por faixa etária, desde que participem do plano há mais de 10 anos. Maria de Lourdes tem 77 anos. É a presidente e fundadora de uma associação de idosos do Distrito Federal, que tem cerca de 300 frequentadores. A idade é a partir de 60 anos. Mas como os médicos recomendam, às vezes, pessoas com 50, 45, que estão com problema de depressão, não sei o quê, e a gente acolhe. Dalva também procurou o espaço para ter mais qualidade de vida e fazer uma atividade física. Como sofre de diabetes, há dois anos Dalva encontra na ginástica uma forma de se manter saudável, já que não tem mais plano de saúde. Já tive, enquanto eu trabalhava, mas ficou muito caro por causa da idade, aí eu tive que ir para o governo. Esse geriatra afirma que a saúde dos idosos é mais frágil e doenças cardiovasculares, ósseas e infecções são mais comuns na terceira idade. Eles são mais propensos a ter as doenças, principalmente as doenças crônicas degenerativas, né? E, consequentemente, são pacientes que adoecem mais, né? Que usam mais o plano de saúde, né? Mas muitos convênios deixam a desejar na cobertura e não oferecem especialidades essenciais aos idosos, como geriatria, por exemplo. Outro problema envolvendo a questão do plano de saúde para os idosos é que algumas operadoras fazem reajustes considerados abusivos pelo Código de Defesa do Consumidor. Alguns casos vão parar na justiça. E o STJ tem atuado para defender os direitos das pessoas na terceira idade. O tribunal reconhece que é legal o reajuste da mensalidade conforme a faixa etária, mas com critérios que não impeçam o idoso de continuar no plano. Em um caso analisado pelos ministros da segunda sessão, ficou decidido que o reajuste conforme a idade só pode ser aplicado se houver previsão contratual e se seguir as normas de órgãos governamentais reguladores. Além disso, beneficiários com mais de 60 anos de idade estão livres do aumento por faixa etária desde que participem do plano há mais de 10 anos. Como a decisão do tribunal foi firmada em recurso repetitivo, o entendimento serve de base para todos os tribunais do país ao julgarem casos idênticos. E ex-funcionário não tem direito de permanecer em plano de saúde que foi integralmente custeado pela empresa. A permanência só é possível se o ex-empregado tiver contribuído regularmente com o plano na vigência do contrato de trabalho. Só tem direito de permanecer em plano de saúde coletivo o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa que tenha contribuído diretamente com o plano durante o período em que esteve na empresa. Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, os pagamentos realizados a título de coparticipação em consultas e procedimentos médicos não contam como contribuição. A tese foi adotada no julgamento de um recurso do Bradesco Saúde contra a decisão da Justiça de São Paulo que garantiu a uma aposentada o direito de permanecer no plano de saúde por tempo indeterminado. Os magistrados paulistas consideraram que a falta de contribuição direta por parte do empregado não retira o caráter de benefício trabalhista do plano de saúde no período de aposentadoria. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, explicou que a lei que regula os planos de saúde, regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, autoriza o direito de manutenção de empregado no plano coletivo empresarial, desde que haja contribuição prevista na mesma lei. E segundo a ministra, a legislação descarta a co-participação do consumidor como contribuição. Todos os ministros da terceira turma acompanharam o voto da relatora. Ao comprar um produto, é importante ficar atento ao prazo que a loja oferece para a troca. Isso porque a determinação de três dias para a substituição de produtos com defeito não é considerada ilegal. Esse foi o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça ao julgar uma ação contra as lojas americanas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ou fabricante tem a obrigação de apresentar uma solução aos produtos com defeito em até 30 dias, no caso de artigos não duráveis e 90 para os artigos duráveis. Apresentando esse defeito, apresentando ao fornecedor o produto, o fornecedor tem até 30 dias para achar uma solução. Ou arrumar ou consertar aquele defeito ou propor a troca do produto. Se ele não resolver nesse prazo de 30 dias, o consumidor terá a opção de pedir o reembolso do valor que ele pagou ou pedir um abatimento do preço ou a substituição daquele produto por outro da mesma qualidade. No Rio de Janeiro, uma norma interna de uma rede de lojas que estipula um prazo menor para a troca de produto com defeito no estabelecimento foi parar na Justiça. No processo, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusava as lojas americanas de conduta ilegal por oferecer o prazo de apenas 3 dias para a troca de produtos com defeitos na loja. Após esse período, o consumidor era orientado a procurar a assistência técnica do fabricante. De acordo com o Ministério Público, esse prazo não respeita a regra imposta pelo Código de Defesa do Consumidor. A Justiça Fluminense, então, determinou que a rede fosse obrigada a mudar a regra interna sob pena de multa de R$ 50,00 para cada recusa de atendimento. A rede de lojas recorreu ao STJ. Na terceira turma, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, esclareceu que a troca imediata do produto, apesar de ser recomendada, não é imposta ao fornecedor, mas ao fabricante. Com esse entendimento, os ministros da terceira turma concluíram que a norma da empresa não impede a substituição do produto. Por isso, restabeleceram a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a rede de lojas. Olá a vocês que assistem o STJ Notícia. Olha, nesta semana vale a pena acompanhar a programação da Rádio Justiça. Vai ao ar o programa STJ Cidadão, que vai falar sobre violência contra a mulher. Nele você vai ouvir histórias e depoimentos de mulheres vítimas de agressões e de como o judiciário, e principalmente o STJ, tem julgado esse tema. Nós também vamos falar sobre o papel do fiador e do avalista. Convidamos um especialista para explicar quais são os direitos e deveres de cada um. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Depois do intervalo, vamos mostrar o que diz a legislação quanto ao direito a tratamento de pessoas com câncer. Aqui no estúdio, eu converso com a advogada especialista em saúde, a doutora Priscila Damasio. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Por lei, o tratamento de pessoa com câncer deve começar no máximo em 60 dias a contar do diagnóstico. Nesse período, a cirurgia, se for necessária, já deve ter sido realizada e as sessões de quimio e radioterapia iniciadas. Mas será que os direitos previstos na legislação estão sendo respeitados? Para esclarecer esse tema, eu recebo aqui no estúdio a advogada especialista em saúde, doutora Priscila Damasio. Doutora Priscila, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Antes da gente começar o nosso bate-papo e a responder as perguntas enviadas nas redes sociais, eu convido você e a você aí de casa a acompanhar uma reportagem e entender melhor um pouco do drama de algumas pessoas que estão com câncer e tiveram um plano de saúde negado e também entender quais são os direitos. Vamos ver. Receber o diagnóstico de câncer na mama foi difícil para Priscila. As quimio e radioterapias foram feitas pelo plano de saúde. Ela não teve problemas, mas confessa que chegou a ficar preocupada algumas vezes por conta da burocracia. Os exames foram rápidos, na medida que eu consegui essa marcação mas a demora em alguns casos dentro do plano de saúde aconteceu, mas nada que me prejudicasse. Para Sandra, também com câncer na mama, o pior foi ter que cuidar da saúde sem a ajuda do plano pago durante anos. A gente tem um plano de saúde justamente porque precisa. Se quando eu adoeci, eu já tinha o plano há dois anos, eu nunca tinha usado esse plano. Nunca. Nem para o exame de vícia. Agora que eu precisei mesmo, eu fiquei sem plano. A decisão, segundo a empresa, foi em razão do desequilíbrio econômico-financeiro. Como alternativa, seria oferecido outro, com cobertura similar ao que Sandra tinha e com isenção total de carência. Mas isso não aconteceu. Preocupada com o tratamento, Sandra procurou a defensoria pública. Na liminar, o juiz explicou que, de acordo com a resolução da Agência Nacional de Saúde de suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar, de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. Mesmo com a decisão, o plano chegou a ser cancelado novamente, desta vez com a alegação de falta de pagamento. Nesses casos, procurar um defensor público ou advogado costuma ser o caminho mais rápido para garantir o tratamento. Quem é diagnosticado com uma doença grave, como o câncer, e entra com uma ação judicial, tem direito a atendimento prioritário na justiça. Sabendo desse direito, esta advogada procurou a justiça assim que o plano de saúde negou a realização do exame de radioterapia por intensidade molecular, solicitado pelo médico no combate ao câncer no útero. O plano de saúde, quando ele não autorizou, ele disse que a tecnologia indicada não era a tecnologia que estava prevista no rol da ANS. Embora esse rol da ANS seja um rol exemplificativo. O juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando não só a realização da radioterapia específica, mas também a cobertura de todos os gastos médicos e hospitalares para o tratamento. Na decisão, o magistrado destacou também o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a corte, pode haver exclusão da cobertura de plano de saúde em caso de inadimplência, mas não por causa de um tipo de tratamento médico específico. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico hospitalar, quando essencial para a saúde e algumas vezes a vida do segurado, funera a finalidade básica do contrato. Já é entendimento pelos ministros do STJ que não cabe à operadora dizer qual é o melhor tratamento, qual é o melhor tipo de tratamento. O tratamento, se ele for indicado pelo médico, quem cabe dizer qual é o melhor tratamento, qual é o melhor tipo de terapia, é o médico e não a operadora de plano de saúde. 60 dias. Esse é o prazo máximo estabelecido por lei para que pessoas com câncer iniciem o tratamento médico, principalmente no SUS. Nesse período, que conta a partir da confirmação do diagnóstico, até a inclusão dessas informações no prontuário, os pacientes precisam passar por cirurgia ou iniciar sessões de quimio ou radioterapia, conforme indicação de cada caso. Além desses direitos, o paciente com câncer que é aposentado ou recebe pensão fica isento do imposto de renda. Também não paga impostos como o IPI e ICMS na compra de carro, por exemplo, quando apresenta deficiência física nos membros superiores ou inferiores. Outro benefício é a quitação do financiamento da casa própria, caso exista esta cláusula no contrato, e saque do PIS-PASEP. Pessoas com dependentes com câncer também podem realizar o saque. Eu acredito que, começando com a garantia dos que já existem, a gente já consegue proteger de alguma forma. É preciso mais atenção para qualquer pessoa nessa situação, porque ela fica muito mais frágil, porque a doença já fragiliza a pessoa e mexe com a autoestima, tanto dos homens quanto das mulheres. Pois é, doutora Priscila, nós vimos aí na reportagem que tem uma jurisprudência aqui do STJ, então vamos deixar um pouco mais claro. O plano de saúde só pode ser cancelado em caso de inadimplência, mesmo se a pessoa estiver com câncer? Claro, mesmo se a pessoa estiver com câncer. O benefício tem que ser garantido à pessoa, em razão justamente das doenças. Se não fosse assim, essa é a finalidade da existência do plano de saúde. Se fosse permitido que a qualquer momento o plano de saúde cancelasse, seria uma invasão ao direito do consumidor, propriamente dito. Então, a ANS tem sido muito rigorosa nessas questões, inclusive quando o plano é coletivo, porque, como foi mencionado na reportagem, na hipótese do plano ser coletivo, ele pode ser cancelado da instituição com a fornecedora do benefício, mas a prestadora de serviço, ela tem que fornecer para a pessoa, para aquele que é o beneficiário, a possibilidade de continuar sendo beneficiário. Recebemos perguntas sobre medicamentos e também tem de outros assuntos relacionados a esse tema. Vamos ver as perguntas? Nossa primeira pergunta é da Carolina. Ela explica pelo Facebook a situação que ela passa. Tive que fazer mastectomia e a Unimed não cobriu as despesas com os médicos. Na época, só um médico na cidade era especialista em reconstrução e não atendia pelo plano de saúde. Tem como cobrar o ressarcimento desses valores via judicial? Tem, sim. Tem, com certeza. No caso dela, ela foi afortunada, né? Por ter conseguido arcar com o custeio, mas há pessoas que não conseguem isso. E o ideal é buscar já uma liminar, uma tutela de urgência, no sentido de que o plano de saúde seja compelido pelo poder judiciário a custear o tratamento, até porque é um tratamento de emergência. Muitas vezes a pessoa não pode esperar. Então, ela conseguiu fazer e agora ela pode sim buscar o poder judiciário para tentar o ressarcimento, inclusive com dano moral, porque é igual a... Teve uma entrevistada que falou isso. Quando você está doente, você já enfrenta uma situação de debilidade emocional que o simples fato do plano de saúde negar o atendimento já agrava. Temos mais perguntas, vamos ver? Aldis, pessoas com câncer têm direito ao benefício de prestação continuada, caso tenham como solicitá-lo. O benefício de prestação continuada, na verdade, ele não é para pessoas com doenças, ele é para idosos e para pessoas com deficiências incapacitantes por longo período, que seria um período superior a dois anos. Essas pessoas, obrigatoriamente, precisam comprovar que possuem uma renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Então, ou doente de câncer ou por outra doença incapacitante, a pessoa tem o direito, desde que comprove a renda per capita inferior e que a incapacidade dela, seja física, mental ou de outras, que a impeça de ter uma vida normal, social, ela pode solicitar. Temos mais perguntas, vamos ver? Whitney, ela quer saber o que fazer no caso de falta de medicamento na rede pública de saúde e quando o médico indica o uso de tratamento que não é disponibilizado pelo SUS? Olha, a falta de medicamento é uma realidade hoje no Brasil, principalmente no Distrito Federal, mas o que a gente, o que o próprio Ministério da Saúde indica é que você procura ouvidoria do hospital, procura ouvidoria do Ministério da Saúde, mas isso nem sempre, ou quase nunca, vamos dizer a verdade, resolve. Então, em regra, se busca uma tutela judicial também, para que ou você consiga o custeio, que o Estado arque com o custo do medicamento ou que o Estado forneça esse medicamento. Vamos para a nossa última pergunta. Jorge Amado, daqui de Brasília. Sou dependente do plano de saúde da minha esposa e agora descobriu um câncer de próstata, mas ainda estou no período de carência. O que devo fazer? Quais os meus direitos? O período de carência, ele é regular, não configura cláusula abusiva, mas é direito, a legislação prevê que o plano de saúde deve arcar com o tratamento de urgência e emergência. Esse tipo de tratamento, independente da situação, principalmente esse que coloca a vida do segurado em risco, ele precisa ser atendido. Então, já parte para a abusividade o plano de saúde alegar que você precisa obedecer uma carência nessa situação. E a jurisprudência é muito firme nesse sentido. Então, o que ele tem que fazer? Se ele já buscou demonstrar o plano de saúde com laudos médicos, que o tratamento dele é urgente, é ilegal a alegação do plano de saúde no sentido de que ele deva obedecer período de carência. Então, ele precisa mesmo de uma tutela de urgência para conseguir iniciar o tratamento dele, judicial, no caso, para iniciar o tratamento e para custear todo o resto do tratamento. Doutora Priscila, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. Obrigada. E olha, no próximo bloco você vai ver que aborrecimento decorrente de um negócio frustrado não gera indenização por danos morais. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Justiça de Minas Gerais anulou a licença para implantação de aterro sanitário da região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Ribeirão das Neves. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão. A licença havia sido concedida à empresa Sistema de Gerenciamento de Resíduos, mas sem o cumprimento da legislação estadual, que estabelece distância de no mínimo 500 metros de qualquer imóvel. Uma associação ambientalista de Belo Horizonte entrou com uma ação na Justiça, alegando que a empresa desrespeitou a norma do Conselho Estadual de Política Ambiental, que determina a distância entre o aterro e áreas residenciais. Além disso, a associação alegou que a audiência pública para consultar a população da cidade sobre a instalação do aterro não foi divulgada como deveria. A Justiça Estadual anulou as licenças concedidas. A empresa recorreu ao STJ questionando que a associação não tem legitimidade para entrar com a ação. O relator, ministro Herman Benjamin, discordou. Ele explicou que associações constituídas há pelo menos um ano e que tenham como finalidade a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tem sim legitimidade ativa para propor ação coletiva. Um comprador que deixou de pagar uma das parcelas na compra de imóvel não vai ter que pagar danos morais. Pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, meros dissabores ou aborrecimentos não são suficientes para configurar dano passível de indenização. Os ministros da terceira turma entenderam que meros aborrecimentos por falta de pagamento ou atraso no negócio não são suficientes para configurar dano moral, que é passível de indenização. O caso julgado pelos ministros teve origem em ação de cobrança, na qual um aposentado pediu pagamento de R$ 21 mil da parcela em atraso de um imóvel. Além disso, o vendedor queria o reconhecimento do dano moral, alegando constrangimento e ofensa da honra diante das tentativas de cobrança. Em primeira e segunda instâncias ficou determinado pagamento da dívida e uma indenização no valor de R$ 10 mil. Mas no STJ a sentença foi modificada. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que para se configurar dano moral é preciso a identificação concreta da grave agressão ou atentado à dignidade humana. A ministra ainda destacou que a jurisprudência do tribunal é no sentido de que simples frustrações ou aborrecimentos não são capazes de gerar prejuízo moral indenizável e que no campo das relações negociais esse entendimento é ainda mais categórico. O entendimento é quando há uma cobrança indevida, quando a pessoa é submetida a humilhação, vexame, uma cobrança reiterada, é cabível nesse caso uma indenização pelo dano moral. Ou ainda, numa situação que possa causar constrangimento no seu ambiente de família, no seu ambiente de trabalho. Que não foi o caso em tela desse julgamento agora no STJ. O ministro Og Fernandes aumentou o valor da indenização por danos morais e estéticos a um homem vítima de disparo de arma de fogo. Os tiros foram dados por um detento que cumpria a pena em regime semiaberto durante uma saída ilegalmente autorizada pelo diretor do presídio da Paraíba. O Estado iria pagar R$ 180 mil à vítima, mas o ministro constatou que o valor era menor do que os considerados proporcionais pelo STJ e fixou a indenização em R$ 350 mil. O vice-presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, pediu autorização à Assembleia Legislativa de Goiás para iniciar a ação penal contra o governador Marconi Perillo. Ele é denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de corrupção passiva. Se a Assembleia der a autorização, a instauração da ação penal ainda vai depender de decisão da Corte Especial do STJ. E o ministro Félix Fischer negou recursos dos ex-pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva e manteve o júri popular no caso da morte de um adolescente ocorrida em 2011 em Salvador. De acordo com a denúncia, o adolescente sofreu abuso e teria sido morto dentro de uma Igreja Universal do Reino de Deus na cidade. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participou do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!